Alô, peraí, 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 oi Ué, eu tô nevendo com a rapaziada, pô Sim, pô, te avisei, te avisei que eu tava com a galera aqui Não, 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 não Que isso, cara, toda vez que tu bate essa neurose comigo, cara Amor, não tô com mulher não, eu tô com os cria Amor, eu tô com os cria Dá uma segurada aí, pô Fiquezinho levinho, vambora Vai, pegazinha, vinte agora Ou sacode, vai começar Ai, respega Tamo lá, bebê Tama, 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 carinho Tama, 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 tama Sacanagem, 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 começou Oh, yeah, oh, yeah Tama, 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 tama Ele me fez me azar Me fez me azar Me pega de quatro E vem no jeitinho Pentear o gato, bigode Meu filhinho, assim tu me fez me azar Tu me fez me azar Me pega de quatro Com o criminoso Da escuro e de ignorante Tá curando de novo O cara não pode se apegar Me tampou, toma Se o povo sabe, toma Fica tiradinho e toma Faz a posição, vou machucar Fude, 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 fude Depois sem amor, vem pra cá Se sente, fude, fude Depois sem amor, vem pra cá Se sente, fude E o carro O bicho vai virar motel Faz a sensação da nada Conheci o céu Gama na pegada Porque eu sou cruel Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É da copia e bandido Logo eu experimente Em menos de duas semanas Ela se iludiu com a gente Senta dona, senta dona, senta dona Alemão, não tem três Mas quando você me afastou Senta dona, senta dona Senta dona, senta dona Senta dona, senta dona Senta dona Fala que fala que é sem sentimento Mas quando você me afastou Senta dona, senta dona Senta dona Fala que fala que é sem sentimento Mas quando você me afastou Bota tudo, bota tudo, bota tudo na minha escola Bota tudo, bota tudo, bota tudo na minha escola Sou novinho, chapa quente, com cara de tralha Vê pra macaé, pra fuder com os faixa Ô novinha, safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho e como tua xereca Eu chupo teu grelhinho e como tua xereca Ô novinha, safadinha, pode vir que a hora é essa Eu chupo teu grelhinho e como tua xereca Eu chupo teu grelhinho e como tua xereca A partir de agora é tudo com ele mesmo, tá? Ô brabo, ô imigualável, diferenciado, estimado Série Cast 006, do menino DJ Lucas Lucas Lopes O menino do beat série gold O rei do beat série gold Menorzinho que ritmo a macaé O menorzinho do vale do serrão da tropa de trabiche Só os cria ninguém de fora Só os cria ninguém de fora E meu round da puta ria Respeitando ninguém frito ao coliche DJ Lucas Lopes Lucas Lopes é foda Pode botar pra mim te amar É o beat Série Gold Série Gold Série Gold Série Gold Atura concorrência JN de Macaé Tá em outro patamar Vê pra Macaé Fala me pra logo Que eu te salvo Fala Imagina que cê é videozinho pra tiktok Fala Imagina que cê é videozinho pra tiktok Pesa Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Pesa Mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo É o rei do beat Série Gold O moleque é foda E vai safada E vai safada E vai safada E vai safada Na sequência do Toma 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 Tom Se você tentando de pato, mulher que tava cheio de pesão Vou te mostrar o neném com carinha de malva Toma, 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 toma 20 de série bold, nova sensação Papo, 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 papo Papo, 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 papo Papo, papo, papo Ele pequeno Confessa cara, isso que você queria novinha Ela guardando o que ele sai pra você comprar o melhor short DJ Lucas, DJ Lucas Lopes, bandido canalha Foz dessa piranha, foz dessa puta ordinária Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu vou cair de treta Vou fuder sem camisinha, hoje eu vou dar a buceta Lucas Lopes, Lucas Lopes, eu quero putaria Cansei do 150, vou fuder no 130 Olha só quem brotou no bebê, louquinha pra fuder Os amigos tá arre, tu pode escolher Que a magia e o tal tá legal, vai rolar bacanão Losa nem chama amiga pra entrar no pau Se tu quer fuder, tu vai fuder Tô com a chave de dois tetas, tu entra na rua de trás Vou então virar esquerda, fode, fode com vapor Mama usa atividade, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o bairro, ele te leva pra tenta Vou tomar banhão com o tio, pra te fuder gostosinho E você vai tão ruim Pode fuder com vapor Mama usa atividade, mas se tu quer o DJ Aguarda acabar o bairro, ele te leva pra tenta Vou tomar banhão com o tio, pra te fuder gostosinho E você vai tão ruim Tava lembrando você Caralho, o bigodinho Do homem, toma Régua Alguém quer ir o Juninho? Para fazer um fode, 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 fode Vem o Lucas Lopes, representa no teu pé Me bota, pica com raiva e fode, fode, fode minha buceta Tá tua cama, eu vou sentando por cima Tô socando até o talo, fodendo minha bocetinha Fica de quatro, com a mão no chão Vai! Fica de quatro, com a mão no chão Vai! Toma, 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 toma A tua tava sufocando E eu já não tava aguentando Homem é dança quem eu vou comer, homem é dança quem eu vou comer Eu não quero ficar divertido, só pensei com nascer pro perigo Que se foda eu sou desse jeito, se der merda eu mato no peito Ai 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 ai, enlouqueci de vez Ai ai ai, enlouqueci de vez Eu vou comer minha tua alma e depois a mens Eu não tô nem aí, é pica pra você Ai ai ai, enlouqueci de vez Ai ai ai, enlouqueci de vez Eu vou comer minha tua alma e depois a mens Eu não tô nem aí, é pica pra vocês Cabelinho tá aí, deixadão curtir no peito, desfrizou Eu vi o desligo, fui Esse é o baile da mangueira e as novinha vem assim Esse é o baile da mangueira e as novinha vem assim Bota a buceta em mim 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 Bota a buceta nini Bota a buceta nini Tamborzinho nos cria Bota a buceta nini 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 A realidade é essa aqui ó Não percebi, me apaixonei, não é só botar Na minha solta, baby É só macetar Nesse jeito que tu mete Eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma jogada Não percebi, me apaixonei, não é só botar Na minha solta, baby É só macetar Nesse jeito que tu mete Eu já tô gamada Só sou cadão rolando até de uma jogada Vou machucar só um pouquinho A voz só se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu catu, 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 catu pra não gostosim Um machucado pupim, a garrafa se fucade Só falta lembrar de mim,� eu caso falo comốzozinho Um machucado pupim, a garrafa se fucade Eu faço falo comốzozinho EJ Lucas louis, convidei mas gostoso de irmacain Ai que delícia! Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser Ae novinha brota sem medo Ae novinha brota sem medo Ae novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo Qualquer puta no pelo Eu foto, eu foto, eu foto Eu foto, eu foto, eu foto Mostra essa calcinha que essa porra é ação Então puxa meu cabelo, me chama de safada Dá tapa na minha bunda, cê sabe que sou uma vada Bota, 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 bota Bota, 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 bota F rusty, ó es food, ó es food Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota F bankruptcy, ó es food F busta, cê gê dis forme, óå é Ojo mou watch ship Hoje eu não vou te machucar Hoje eu não vou te machucar Já te cortei Ela tenta por cima gostoso Na sequência do Picaçanela 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 O som da Sexoland Copiou Receba caralho Aqui do Brasil Picaçanela 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 Acenda a respeitar o homem mau Picaçanela 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 É só botada das cachorras Picaçanela 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 E aí piranha, prepara a porra da tua xereca, hein DJ Lucas tá aí, tropa de macaé, psico de buceta É o bicho, só tamborzinho xereca, porra É o bicho, só tamborzinho xereca, porra